A primeira noite do Arraial da Lese trouxe cores, alegria e muito arrasta-pé na Praça Fausto Cardoso, no centro da capital. O diretor de comunicação da Casa Legislativa, Irineu Fontes, destacou a relevância de trabalhar a cultura em todas as épocas do ano e em especial na semana de comemoração dos 18 anos da TV Alese, trazendo grupos de vários municípios sergipanos. A TV hoje é a TV mais importante para a cultura sergipana, ele é onde tem muitos programas voltados para a cultura, a gente pensa muito nisso e damos espaço para todos os artistas e para a área cultural. E a quadrilha junina é muito importante, a gente precisa da quadrilha trabalhando o ano inteiro, as quadrilhas têm um gasto muito grande, elas colocam no mercado mais de 2, 3 milhões de reais, só no mês de maio e junho, quer dizer, então eles têm que ter essa volta de alguma forma. Então a gente, com a Alese, o presidente pensa também nessa questão do desenvolvimento, do plano de desenvolvimento, do turismo aumentar em Sergipe e aumentar emprego e renda, então as quadrilhas fazem muito bem isso na época junina. A primeira quadrilha a se apresentar no Arraial foi a Assum Preto, que este ano trouxe como tema a saudade do meu São João. Inclusive o São João começou bem cedo, bem cedo, em junho, logo 1º de junho já começou as competições, tudinho, e já está finalizando os concursos, e agora a gente vai participar desses projetos que a FUNCAP faz, que a FUNCAJU faz, que a Lese faz, e assim para cumprimentar e também uma ajuda financeira até para as quadrilhas juninas também. A segunda quadrilha da noite foi a Balanço do Nordeste de Umbaúba, que trouxe como tema Cortador de Cana, um trabalho amargo que se transforma em doçura. E para trazer um pouco de doçura, a gente fez a moagem da cana, preparou todas as especiarias que vêm derivadas da cana de açúcar, e também através do nosso casal de noivos, que depois de tanta labuta, depois de tanto trabalho, conseguiram finalizar a colheita em atraso, e trouxe esse momento de doçura, festejando uma linda noite de São João. A terceira e última apresentação da noite ficou aos cuidados da quadrilha Cangaceiros da Boa de Japaratuba. O tema escolhido foi Mamulengue-se e Deixe seu ser mudo me fazer falar, em homenagem ao grupo Mamulengo Cheiroso. Até a Assembleia Legislativa está apoiando a cultura junina do nosso estado. Por isso é muito importante a gente estar participando desse evento do Arraia da Leste. O ritmo contagiante encantou o público presente, que também entrou na dança. Nem o coordenador de jornalismo da TV Alesi, Tiago Aragão, resistiu aos passos que tanto encantam os nordestinos. Mais mais, depois faz a corta só de tudo, pra fazer o que acontecer, verdade e mentira, faz crer, faz desacreditar de tudo.